Alguns dias atrás eu estava numa comunidade aqui em Manaus, chamada Lago Azul. A rua é a rua Acará. Nós estávamos colocando o asfalto naquela rua. Quando eu olhei para um lugar, o asfalto estava igual a um tapete. Quando eu vi, dois garotos saíram de casa com uma bola. Porque esses garotos não tinham oito anos, seis anos no máximo. Eu lembrei exatamente o dia que chegou o asfalto na rua da minha casa. Eu fui brincar, na época chamava de breu, e aí nós fomos brincar de chinelo, meu chinelo ficou grudado, eu me melei todo de breu, porque a rua é o quintal da periferia. Quem mora na periferia tem a rua como seu quintal. As pessoas vão para a frente da sua casa e as crianças brincavam nas ruas. E hoje nós estamos fazendo a transformação desses quintais, entre aspas, que são as ruas da cidade de Manaus. Quando eu recupero a rua dentro de uma comunidade, dentro da periferia, isso me remete ao meu passado. Quero trazer de volta à memória aquilo que pode me dar esperança. E quando eu vi aqueles dois garotos, eu fui brincar de futebol com eles. Com trabalho, coragem e coração, vamos continuar transformando Manaus.